Olá, eu sou o Tony Costa Gamer e hoje a gente tô com vídeo de Roblox pra vocês E hoje a gente tá aqui no Blox Fritz de novo pra eu ensinar um outro combo que eu criei, velho Eu não sei se ele já existia, mas eu fiquei pensando, tá ligado? Eu fiquei, hum, já que eu tô de Dark agora, né? Só que hoje eu vou trocar pra Buda pra eu conseguir farmar porque eu ainda não tô nível máximo, tá ligado? Aí eu tenho que ficar nível máximo, velho, quem tá perto de chegar a atualização do jogo E eu também vou ensinar o combo que eu aprendi Ó, é assim o combo Ele também funciona sem Dark, tá? Ó, com Dark é assim, ó Aí usa esse buraco negro Depois usa esse aqui Depois o outro Aí prende com o super-humano, tem que ser rápido Aí depois tu joga esse aqui É, só que eu tô meio lagado, né? Aí depois joga o X Ó Aí sem a Dark dá pra fazer, ó Você primeiro joga o X do Sabre Depois o Z, assim E depois o Z da super-humano Depois o Strondo E depois isso aqui Aí dá uns 11 mil de dano Praticamente, ó É assim, ó Aí joga Assim Assim Deu 12 mil de dano E ainda nem deu outro ataque Tira do Conquistador Pra 6B Pra 6B Ó Vou tentar de novo Só que aí com tudo carregado Assim, ó Pay Pay Errei Calma Deixa eu carregar o corte triplo E o Corrida E o Corrida Mortal Aqui, vamos testar nesse outro NPC Porque aquele outro NPC Ele tá com quase nada de vida É, tô com a vida verde, mas Não tá cheio Ó Aí eu uso o corte triplo Corrida Mortal Depois o Z do super-humano Depois o Strondo E depois vem tá 15 mil de dano Já mata a pessoa Tá ligado? Aí esse combo dá bastante dano Você tem que tá com ponto e espada Pelo menos os mil pontos Um ponto em Mil pontos e espada E máximo em defesa e em soco Ou máximo também em espada Tá ligado? Seria mais forte Será que o boss do elefante tá aqui? Eu lembro que ele spawna aqui, né? É, ele spawna aqui É, ele não tá aqui Ele não tá spawnado Eu queria derrotar ele pela primeira vez Eu nunca Eu nunca derrotei o Sei lá, o negócio do elefante Não sei o nome dele direito Desse boss E gente, vocês gostaram do combo? O cara tá me dando um combo, véi Sai daqui O cara me matou Roubou meu balde Você vai ver, meu irmão Você vai ver Tu roubou meu balde E também, gente Eu vou Tentar achar alguém aqui Pra fazer PVP Vou testar meu combo na pessoa, né? Porque Não é só testar no NPC Que ele já é forte, né? Porque no NPC é fácil De acertar o combo Tem que ser na pessoa Porque a pessoa sai correndo Ó, vou perguntar Alguém PVP Alguém PVP Aí vai vir um monte de gente Aposto em quanto? Ó, já viu Já veio dois caras Vou chamar esse Sem Goku Sem Goku Ó, tá Ó, vamos PVP com esse cara aqui Vamos lá Vamos lá Com quem eu vou? Com quem eu vou? Calma Vamos eu e tu Vamos eu e tu Vamos eu e tu Vai, eu quero PVP com esse cara aqui Tá Ele me disse pra eu contar Três Dois Um Gol Vamos, vamos, vamos Agora que eu consigo acertar meu combo, velho Ai, mano Eu esqueci que tem que ficar com o sabre na mão Ai Morri muito, morri muito Ai Quase que eu morria, mano Nossa senhora Corre Tem que ficar com o sabre na mão, velho Pra já tentar jogar o combo Ai, meu Deus do céu Se o cara me prender nesse gelo aí Já era pra mim Ah Sai daqui E ele E foi ele que tinha roubado meu Pount, né É, agora você vai ver Ah Poxa Sai daqui Sai daqui Ui Fugi Ai, meu Deus do céu Pera aqui Meu Deus do céu Ah, eu quero teleportar Eu quero teleportar Ai Ai, eu comprei o teleporto Morri Também eu acho que o cara tá nível máximo Qual level será que ele é? Ó, bora por enquanto Testar de novo no NPC Pra eu dizer Os ataques Os nomes dos ataques Primeiro você joga esse corte triplo Que é o X Né Depois você joga o Z Aí logo em seguida Você joga o Z também Do Super-humano Depois joga o X E depois o O C Aí já dá uns 15 mil de dano Já Deixa eu finalizar esse cara aqui Agora eu tô com o estilo de luta 550 Né 550 já tá bom, né Eu acho que Provavelmente vai vir o V2 do Super-humano Aí eu vou pegar também o V2 do Super-humano E depois eu pego o Electric Cloud V2 Que eu acho que o Super-humano V2 Vai ser bem melhor Tô achando, né Agora eu não sei se o Super-humano V2 Vai ser melhor que o Electric Cloud V2 Isso eu não sei Então gente, agora Eu vou pegar a Buda Pra eu conseguir farmar de boa Né Porque É meio ruimzinho farmar de Dark Ainda mais sem ponto em fruta Aí eu tenho que ficar só com o estilo de luta, tá ligado Vamos comer aqui a A Buda Comer uma Buda Agora se deve farmar, meu filho Armaria Bora tentar fazer pelo menos umas duas missões E eu também peguei esse itemzinho aqui do Katakuri Que fica no pescoço Ele é bem rarinho de conseguir Ele é bem raro de conseguir Porque O Katakuri Só invoca se derrotar 500 NPCs da Big Mom, tá ligado Que isso Ô mano, pensava que o cara tinha criado um Haki do Rei Nem existia aqui Mas não, é a contra Ou seria top um Haki do Rei no Blackstreet, né Seria topsíssimo Imagina, você tá lá indo no PVP Aí desmai o cara com o Haki do Rei Aí desmai o cara com o Haki do Rei Nossa senhora Por 3 segundos, né Porque se fosse por 10 Caraca 10 segundos seria muito apelão Muita apelação, né Ô, será que esse cara de contra aqui vai deixar o Pai em paz Ou não Ô, será que tem um boss aí, velho Ô, deve ter o boss, né Deixa eu ver Ô, os caras só estão indo no PVP mesmo É, só estão indo no PVP Vamos Vamos voltar aqui pra missão, mano Porque eu tô quase terminando a missão É, terminei a missão Vamos botar mais 3 pontos em fruta 3 pontinhos Espada Não, espada Não era em fruta, não, velho Falei em fruta, mano Ah, não Ah, e também, gente Olha as frutas que eu tenho já no baú, mano Eu quero muito juntar a Soul, a Dragon, a Venom e a Dog Pra eu conseguir trocar pela Yorgo Ela é a espada mais difícil de conseguir, eu acho Não sei Mano, já ia me sentar na cadeira aqui Ó, vai Vou mostrar aqui pra vocês quais frutas eu tenho Eu tenho a Bomb Spike Fruta dos Cortes A Mola Aquilo Fumaça A Girons Que é a Spin Chama Falcão A Falcon A Sandy A Diamante A Light Que um monte de gente quer a Light, né A Love Borracha A Barreira Magma Que eu tenho totalmente despertada A Door Cordas E eu tinha a Buda, né Só que eu comi agora A Buda aqui com vocês Por que esse cara aqui tá fazendo paradinho, mano O cara tava parado Será que eu tô sendo procurado aqui? A minha recompensa também é de 50 mil Eu ia falar 50 milhões Oh my god Imagina, 50 milhões Deixa eu ver o que tem na loja Vamos ver o que tem aqui na loja Será que tem uma Buda? Ó, tem Spin Light Oh my god Tem Light Não tem Buda Oh, mano Imagina tivesse uma Dragon Isso é meio impossível, né, mano Porque a Dragon quase nunca aparece na loja Só aparece mais ou menos de madrugada Quando quase ninguém tá mais acordado Esse é o triste Né, velho Bloxfist faz isso Então, gente Esse foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreve Ative as notificações E fui